Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora é oitão! Valeu, galera! Eu vou tentar tirar um pouquinho pra você sair no dia da feira! Vamos lá! Música Já não temo tudo ganhar Prosentário, população Pai, origem, agora é o céu Veste e águas Os águas da mulher Fiham lá em chá Fizão do saber Veste e águas Os águas da mulher Fiham lá em chá Fizão do saber 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 Amém. Beleza, Beleza!